Será que colírio é tudo igual? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, pessoal, na verdade, colírio não é tudo igual. Nós temos vários tipos de colírio que vão ser utilizados conforme a doença ou problema oftalmico. Nós temos, entre os tipos, colírios lubrificantes, que vão ser utilizados quando a pessoa tem um ressecamento no olho ou em casos como da síndrome do olho seco. Nós temos também colírios que têm princípios ativos antibióticos para os casos de infecções bacterianas, como em tipos de conjuntivite. Temos também colírios com anti-inflamatórios, onde entram os corticoides contendo essa inflamação e vão atuar, por exemplo, em conjuntivites virais ou também em outros problemas inflamatórios nos olhos. Ainda podemos ter os colírios anti-alérgicos, que vão atuar quando existe alguma irritação ou coceira decorrente de alguma alergia. Temos ainda outros tipos de colírio. Mas já deu para perceber que colírio não é tudo igual.